Show! Vou apresentar aqui o membro da minha família que deu certo, Guilherme Hasma. Boa noite. Cara, olha só, tenho que falar um negócio. Você é minha inspiração de vida. Obrigado, cara. Sério, eu me inspiro em você todo dia. Olho suas fotos no Facebook, Instagram. Você é a razão do meu viver. Obrigado, cara. Maneiro isso. Você pode ver que ele é o Magal que deu certo, porque ele é alto, louro, forte. E eu sou macho. É, mas você tem umas coisas especiais também, que acho que tem que falar pra todo mundo. Todo mundo deve saber já, né? Você é o Chico Braço. Babaca. Estab, senta aquela bicicleta do lado dele, por favor. Dessa aqui? Uma ali no canto, uma aqui, mais três aqui. Vou pôr um aqui também, vou pegar esse negócio e jogar um pra frente. Só esse? Pra ficar em primeiro plano aqui. Olha o que tem aqui. Hummm. Hummm. Sabeleto? Tá perguntando pra mim ou por público? Pra você. Cadê Clarice? Ah, é da bicicleta. Uma Gauss tem esse tempo? Sim, me rogando. Hummm. 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 Ai, tá foda. Mas eu preciso perder uns quilos, gente. Tem que fazer uma certa difícil, né? Verão bem. Cara, pra mim o pior de sempre é a comida. Não dá, não dá. Cara, mas comida é só um nutricionista, amiga. Não tem isso. Eu tô com uma ótima. Jura? Depois você me passa. Porque eu entrei naquela dieta do gelo, né? Comer o jeito. Comer o jeito. Comer tudo. Ai, é super assim. Não tem mistério nenhum. O próprio nome do Jardim mesmo. Você estipa duas pedrinhas de gelo a cada três e três horas. Eu acho que não é bom pra ficar mais vazia. Hummm. E... E é bom que não tem assim limite de formato, entendeu? Você pode... Não, eu acho que acabou. Não, né? Não, eu sou você. Esse corpo, você tá muito magra. O que que você fez? Ai, amiga. Eu tô fazendo a dieta da desgraça, né? Aqui, ó. Eu vou fazer o vídeo. Ó, vê se não dá... O Gustavo, diz aí se cortando aqui. Não parece que tá indo e voltando. Mas é horrível assim também. Pode também fazer parado só. Não, não. Não, não. É isso. Ó. Ai, gente. É isso que é dança. É uma outra coisa, a gente. Faça o Jardim hoje. É que... É isso. O que ele tem em casa, sabe? É. Ele chora um pouco. O que que eu compro com isso? Mas é isso. O Jardim é muito bonitinho. Ah, maravilha. Não, mas é isso mesmo. A gente fez esse negócio aqui pra achar uma garçom. Vou trazer uma batata frita. Isso é muito pesado, gente. É uma academia, né? É um negócio de academia, né? Gostei, não. Vai pegar a mão. Aperta reset. Vamos lá. Nós vamos pra frente conversando. Sabe quem já gosta de competir academia? Pô, cara. Não sei o que, não sei o que lá. Tati, é... É, você chega e fala assim, senta aí, tudo bem, gente? Não sei o que. Aí você muda. Tá, tá. Vamos lá? Como é que foi ótimo? Vocês querem dar um tempinho? Como é que vocês estão? É porque é assim. A gente malha, grava, faz tudo. E? Pera aí, gente. Vou colocar o papel preto. Ah, esse aqui é isso aqui, né? Olha, ó. Então, cena 3, take 2. Ah, é pra pedalar ou não? Deixa eu ver, se pedala ou se tá fazendo alguma coisinha? Não, Magal, não tem nada. É assim ou é assim? Eu não vou conseguir fazer. É só uma vez. Eu não tenho nada. Ah, tá. E? É. Não, foi só esse. É porque depende. É porque eu parei. Agora eu vou direto. Prepara. Ação. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Você ficou se cansando? Bem-vindo. Bem-vindo. E... Ação. Ai, amiga, tá foda. Amei, desculpa. E... Ação. Cara, tá foda. Mas eu preciso perder esses quilinhos. Porque, assim, verão tá vindo aí, né? Verão tá vindo aí. Vamos lá? Agora, créditos. Isso é boa de me ver aí, Felícia. Eu já dei me ver. Se você der uma ideia boa, você já está liberando mais cedo as duas semanas. Não. Não. Eu acho que podia ser a Letícia. Não. A Letícia não, não merece. Fazendo o quê? Estupando gelo. Não, eu não acho engraçado. Um monte de... No banheiro, que nem os seus créditos. Um monte de gelo. Tem gelo, tem, cara. Tinha o gelo. Cari, se você conseguir. Cari, cari, cari. Eu vou ficar sozinha com os créditos. Quem aqui? Parei. Você me deve alguma coisa. Mas quem me deixou a ideia? Bota a outra. Não é justo. Por que eu não bota make no off nesse crédito? Realmente, o verão está chegando aí. Pois é, cara. Agora, para mim, o pior mesmo é o negócio da comida, cara. Mexer com comida, para mim, não dá, cara. Comida tem que ser com nutricionista, gente. Eu estou com uma ótima. Eu estou fazendo agora aquela dieta do gelo, né? Que é sensacional. Dieta do gelo? Ah, é maravilhosa. Isso não dá mistério, né? Até porque o próprio nome já diz, né? Dieta do gelo. Você pega duas pedrinhas de gelo. A cada três horas põe na boca. Espera derreter com calma. Não apressa o processo. Mastiga devagar e tal. Derreteu, engoliu. Se sente muito, muito. É um desespero. Aí você pega mais uma pedrinha de gelo e pode botar na boca. Que tubo, amiga. Muito bom.